Música Você veste do tamanho 44 ao 54, então o seu lugar é aqui E se veste menos também, não é? Porque eu visto menos e eu compro aqui Exatamente, pode ser E sempre amo as coisas daqui É verdade Até porque agora essa moda mais oversize, ela permite isso, não é? E eu não gosto de ter roupa justa, justa, né, Carmen? Acho que não fica elegante É Eu vou ter um movimento sempre, né? É verdade Então eu acho que fica mais elegante uma roupa um pouquinho mais folgada no corpo É bem isso, então Então começar até com um vestidinho bem folgadinho Não, olhem que graça este chanis Não, é graça Esse tecido do Rio de Janeiro É perfeito pra agora, não é? E esse vestido eu acho que até botar com uma botinha É, um colete de pele Os tênis ficam uma graça Um colete de tricô Depois, olha que engraçado É uma linha O que tem embaixo? É uma saia? A gente sugeriu com uma saia Tá Mas isso aqui fica vindo com uma calça E olha que amor de blusa Não, ela é linda? E essa aqui tem outra cor Tem na cor marinho com marsala Ai, que chique Um luxo também Que eu acho que também fica bem elegante Essa produção também Essa aqui eu achei bárbara Olha aqui, é um vestido bem básico Olha que bonito este vestido Eles viu que ele tem um corinho aqui Que ela chama amor da movimento Ele é manga comprida E aqui esse colete Que eu achei um charme E ele é bem levinho Bem levinho Isso que é bom Uma malha gostosa E esse bolso aqui dá toda Ai, ele é assim, ó Gente, o bolso ele é todo atravessado Todo atravessado Que facilita E a gente colocou esse colete Eu acho bem charmoso Eu amo as produções das brilhas Porque elas têm um super bom rosto E aqui no mesmo tecido da mesma marca A gente tem esse casaco Ah, não, esse aqui é roupa Prova que vai ficar lindo com a tua roupa, né? Eu acho que vai ficar lindo com a minha roupa Vai mesmo E daí, assim, a gente tá mandando recado pro marido Ah, é? Pra namorado, hein? Olha que show Olha que bonito, gente Eu gosto muito disso aqui, Karen Esse movimento É, e ele é todo assimétrico, não é? Você fica lindo Adorei Viu? Fica com ele Até o fim do programa Viu? Até o fim do programa Então eu vou embora com ele Vamos falar depois O que o Flávio disse? Olha que lindo Olha que lindo esse vestido Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o detalhe dele Que aqui, ó Ele é todo de venda E aqui é uma malha E atrás também Olha que amor Tipo do vestido usável, né? E tu viu que aqui é uma luzinha? Sim E olha que malha gostosa Não, muito Parece um cachimiro Não é, gente Mas se não pronuncia É igual aquele blusão azul que eu comprei aqui Não é? Uma linha bem gostosa Aqui já é um vestido mais arrumadinho Que bonito Ai, eu tô adorando essas estampas de vocês Olha que lindo isso aqui, Karen Lindo Adorei Ele tem um leve brilhozinho, assim, mas muito sutil E esse colar aqui eu acho super bonito Bárbaro, adorei Bonito, né? Agora preparem os corações Ai, essa blusa Porque eu amei essa blusa aqui de paixão Olha que blusa linda, gente Não, essa blusa fica elegante Tá linda Isso aqui tu pode desafiar com uma legis Com certeza Uma saia lá Uma saia Uma calça Eu acho isso aqui muito elegante E da mesma estampa tem o vestido Olha que lindo Olha que graça Não, ele tá uma graça esse vestido Eu como amo os babadinhos, não sei o que Olha que amor Eu tava dizendo pra Eliane Esse vestido aqui Tu pode fazer uma combinação dele Com uma bolsa branca E um sapato preto branco Ai, estão usando muito agora Ou até com escarpão branco Porque o escarpão branco tá super em alta Também no inverno Ou então se tiver mais frio Tu bota uma bota Que fica legal Eu acho que tá um elegante branco no inverno Eu amo branco no inverno Eu acho que as pessoas tem que usar mais É, tu imagina isso aqui com escarpão branco E uma bolsa branca Não fica um luxo? Não fica um luxo? E uma sandália também Porque a sandália também Está se usando direto no inverno É, eu acho que tá muito elegante Adorei O nosso inverno Aqui tem essa luzinha aqui Que agora é uma coisa bem esporte Ai, que linda Que a gente montou Tem uma transparência aqui, ó Aqui, ó Olha que essa calça que maravilhosa Tipo pijama Mas ela é E aqui ela tem um elástico Olha aqui que amor Uma graça Que os bichinhos, as reprinhas Os bichinhos têm uma tendência A ser bastante esporte E olha a outra blusa aqui Graça Que é tipo um moletom, né? Exatamente Tu fica com tipo um moletom Essas duas é lindas, ó Já tá com uma roupa pronta Pra ir pro gramado Ah, eu também Pro frio, né? Olha aqui Duas opções Eu acho ele é cantermo É programado Com isso aqui Com um tênizinho Tá lindo Tá pronta, né? É isso hoje? Hoje é isso Essas lindas aqui na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente